O que a gente vai estar usando nessa aula? A gente vai estar usando o mesmo filtro de dissolver. Então, eu vou deixar um pouco maior aqui com o botão direito essa miniatura da minha camada. Vamos desbloquear ela dando um duplo clique. Vou deixar a miniatura grande, só cliquei com o botão direito do mouse. Posso selecionar, só para ela ficar um pouco maior. Então, eu vou lá, filtro, dissolver. A gente usou esse filtro dissolver, vou dar um CTRL mais aqui que é o zoom, barra de espaço, botão esquerdo do mouse e eu vou mexendo. Então, a gente usou o filtro dissolver para quê? Antes para detectar o rosto. Aqui como eu não tenho, não foram detectados rostos nessa imagem, porque não tem. Então, eu tenho umas ferramentas aqui de distorção e uma é uma ferramenta que aumenta. Na realidade, ela está ali com o botão inchar. De novo, ela é o tamanho do brush, vou diminuir um pouco e eu vou ficar próximo aos seios. Vou dar poucos cliques e aí eu posso ir retornando. Se eu pressionar alt dando um clique com a ferramenta, alt pressionado e um clique com a ferramenta, ele volta um estágio. Então, que seria o meu CTRL Z. Então, um clique, eu aumento, não gostei alt pressionado, um clique de novo e ele retorna. A gente tem que ter um cuidado sempre para não distorcer alguma parte da imagem. Então, essa ferramenta, ela incha e essa aqui, ela enruga. Na realidade, ela diminui. Se eu der um clique ali, eu diminuo. Lembrando que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Essa foto em particular não está com uma boa definição, mas para demonstrar. Então, um clique com essa ali, a gente retorna. E depois, eu tenho um dedo. Aqui eu posso estar mexendo e posicionando ou subindo aqui. Exagerei demais. O que eu posso fazer? Alt, um clique e um clique aqui com o dedinho e ela retorna. Se eu quiser começar tudo de novo, a gente tem uma opção aqui, restaurar tudo. Reconstruir. Ele diz qual é a intensidade de reverter a construção. Posso dar um ok e ele vai retornando um por um. Ou eu posso fazer o quê? Reconstruir tudo. Ele volta tudo como estava antes. E eu posso, sem sair dessa janela, né? E eu posso pegar e começar todo o processo de novo. Lembrando que isso aqui é uma janela de filtro. No momento que eu der um ok, ele volta. É como se ele fosse um estágio. Deixa eu ver lá no histórico. Lá no histórico, ele grava um estágio. Ctrl, Z com o filtro. E aqui, para mim, retornar para ele, eu volto para cá. Ó, então aqui, sem o filtro, com o filtro aplicado. Lembrando sempre da sensibilidade que a gente tem que ter com essas ferramentas que aumentam ou diminuem. Então, vocês podem ali, filtro, dissolver. Posso clicar de novo e posso continuar também mexendo. Lembrando que vocês podem estar mexendo em qualquer foto com essas ferramentas.